Fala galera, mais um vídeo aí pro canal. Hey Nubigames Fundo, hoje tá trazendo pra vocês uma super novidade, finalmente o lançamento global do Nino Kuni, jogo MMORPG de mobile e disponível agora pra PC. E eu vou ensinar aqui pra vocês como vocês vão baixar e vincular o e-mail pra jogar no launcher, tá? No PC no caso. Lembrando, se você é novo no canal, não esquece de deixar o like, se inscrever, ativar o sininho, que é vídeo todo dia, vou tá postando bastante conteúdo desse game. Então aqui a gente vai pro site, vocês vão clicar em baixar. Quando vocês baixar, vai abrir um programa, é só vocês dar anexo, só vocês dar próximo, próximo. Eu já baixei aqui, por isso que eu não vou mostrar, mas é só dar anexo, só concluir. Assim que vocês concluir, vai abrir o launcher, tá? E vai dar uma atualização assim, vocês vão carregar. Aí vocês vão dar play aqui no launcher, tá? Antes de abrir o launcher, vocês vão ter que ir no celular, vocês vão ter que baixar no mobile ou no emulador, tá? E eu vou ensinar aqui pra vocês como vocês vão vincular, porque se você não fizer isso, o jogo não deixa você logar, tá? Então aqui ele vai pedir pra você criar, vincular o e-mail primeiro e depois criar um personagem dentro do jogo, tá? Então você vai vir aqui no celular ou no emulador. Eu tô aqui no emulador. Vocês podem ver que eu tô com a aba aberta aqui. Vocês vão clicar nesse ícone aqui, ó. Deixa eu até abrir aqui. Vocês vão clicar aqui, ó. Não é tipo esse eclipse, enfim. Você vai clicar aqui e aqui vai estar o seguinte. É, você vincular com as contas. Eu recomendo, eu recomendo vocês conectar com o e-mail. Não com o Facebook, não com o login de Apple, não com o login. Porque assim, pode dar erro, tá? Eu recomendo que vocês criem e-mail mesmo do próprio site. Então vocês vão criar aqui. Clicou, vocês vão criar a conta, vai vincular. Beleza, vinculou. Vocês loguem no jogo, seleciona o servidor. Eu, no caso, vou ir nesse Noir Taurus aqui. E você clica, beleza? Aí você vai entrar no jogo. Vai pedir pra dar uma atualização, tá? Você vai fazer o download da atualização. Você vai logar. E assim que você logar, vai pedir pra você criar um personagem no jogo. Você precisa criar o personagem no jogo. Assim que você criar o seu personagem no jogo, você vai poder logar no launcher. Porque, infelizmente, tem essa burocracia, tá? Aí você vai criar e aproveitando que eu também é a minha primeira vez no jogo. E lembrando, o jogo está totalmente em português. Isso é ótimo, tá? Então vamos lá. Aí tem a introdução do jogo. É até bom ver também, porque eu não joguei ainda. O jogo está dando umas travadinhas, tá? É normal. No launcher não vai estar assim. É porque no emulador realmente é mais... É... É mais otimizado, infelizmente, né? Então aqui você pode selecionar as classes, tá? Eu vou olhar aqui com... A gente pode ver o personagem aqui. A gente vai olhar com cuidado o que cada personagem faz. Então eu creio que isso aqui seja o arqueiro, tá? Pelo que eu vi no PVP, é um personagem bem roubado, tá? No PVP é um personagem bem roubado. Então mantenha... É... Mantenha a guarda alta, enfrentar. E aqui ataque, suporte e destreza. Eu acho que é suporte isso aqui, né? Enfim. Vamos voltar. Aí tem esse malandro aqui, tá? Lembrando, a classe vai de cada um. Então cria o personagem com você, cuidado. Veja vídeos de qual é a melhor classe pra escolher, tá? Vamos ver esse malandro aqui. Eu geralmente não gosto de personagens pesados, né? Defesa, ataque e destreza. Eu acho que vou selecionar um mago, cara. Geralmente eu gosto de jogar com os magos. E essa personagem aqui é o quê? Deixa eu ver. Uma lanceira? É isso? Acho que é uma lanceira, né? Vamos ver. É, uma lanceira, né? Ataque, defesa, destreza. Muito bem. Eu acho que vou jogar de mago, tropa. Esse personagem aqui, vamos ver. Já joga com um canhão, mano? Ah, de arma. Ó. Pode ser roubado, hein? No PVP também tinha esse aí que era roubado. O mago também é roubado, ó. Ah, é um personagem healer, né? É um personagem voltado pra healar. Engenheira. Beleza. E esse aqui... Quarenta ser um mago, né? Vamos ver. Não, não tem mago no jogo, não, ó. Eita, esse é maneiro, hein? Porra, óbvio que eu vou escolher isso aí, né? Esse personagem aqui é maneiro. Então vocês vão ter que criar o personagem. E aí E aí Ok, meio musculoso. Aqui é a altura, né? Eu vou deixar a altura. Deixar assim mesmo, vai. Configurações avançadas. Ah, tem como mexer na cabeça, mão, pé. Isso aqui eu não vou mexer, não. Pão de pele, deixar padrão. É... Cor principal. Ah, da roupa, né? Ah, customização é maneirinha. Não é tão bizarra assim, não. Cor secundária. Deixar assim, vai. Ok. Ah, mas aqui se eu mexer... Ah, não. Isso aqui, prévia dos trajes, é como fica depois, né? É como fica depois. Ah, eu acho que azul ficou melhor. Pensei que a gente já podia começar com esse traje aqui, pô. Porque o traje ali é maneiro. Tô em dúvida se eu boto branco ou azul. Ok. Tchau. 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 Vou fazer o login e eu já volto. Voltei, galera, acabei de logar aqui Já tô no launcher, tá? Aí, ó, Noir Taurus, que é o servidor que eu selecionei pra gente jogar, beleza? Quem quiser entrar no jogo, ó Vai pedir pra fazer o download, você vai fazer o download, tá? Se você não tivesse criado a conta, galera Você nem ia conseguir entrar Porque o jogo ia pedir pra você vincular a sua conta, tá? Então vamos lá, pediu aqui, ó Vai atualizar Voltamos, galera, ó Dados atualizados com sucesso Entrar no jogo Agora a gente pode entrar no jogo Tá vendo, ó Começar aventura Agora o jogo tá rodando lisinho, bonito, ó Começar aventura Então se você não seguir esses passos do vídeo, galera Você não consegue jogar no launcher, tá? Esse vídeo é pra aqueles que querem jogar no PC, no launcher, tá? Então aqui você anda, ó Tá tudo bonito e tal, ó Rodando bem Deixa eu ver as configurações aqui Modo câmera, tá tudo bonito, ó O jogo já deve estar com a qualidade gráfica tudo no máximo Deixa eu ver, ó Exatamente Tudo no máximo Resolução Ó, tem uns quadros aqui Vou botar 120 FPS Número de tags e tal Tudo bonito, fechou? Então é isso, galera Vou ficando por aqui Lembrando Você tem que vincular Primeiro você tem que logar no celular Ou no emulador Criar sua conta lá Vincular E criar o seu personagem Aí você vai poder jogar no launcher Beleza? Então vou ficando por aqui É isso aí Até o próximo vídeo Valeu!